E aí pessoal, olá a todos, professor China aqui mais uma vez, saudação a todos vocês. Bom, vamos lá né, antes eu quero pedir desculpa pelo atraso do vídeo, mas meu óculos quebrou no final de semana, esse final de semana aí, e eu tenho muito problema com claridade durante o dia, e tá ficando difícil, passei muito mal, dor de cabeça, então tô tendo que mudar um pouco a rotina, então, por isso que esse vídeo tá lá hoje, na terça-feira, ok? Mas sexta-feira tem vídeo de novo, inclusive vai ser a sequência desse tema aqui agora, ok? Vamos lá, a corda de passagem em primeira parte, tá? Aqui o exemplo tá no campo harmônico de ré, então nós temos o primeiro grau do campo, que vai ser o ré com sétima maior, e o quarto grau do campo, que é o sol com sétima maior. Esses três exemplos que eu coloquei, a mesma ideia se aplica aos dois campos, por que que funciona? Porque eles tem a mesma estrutura, maior com sétima maior, maior com sétima maior, então a primeira estrutura deles é a mesma coisa, tá? Então, a primeira ideia aqui é qual acorde que você vai usar pra poder chegar no ré com sétima maior, ou chegar no sol com sétima maior. ou, resumindo, qual acorde que você pode usar pra chegar no primeiro grau ou no quarto grau do campo. Por que que eu tô falando isso? Porque conforme tá escrito em título, é a corda de passagem, não importa onde você está, o que importa é onde você quer chegar. Então não importa em qual acorde você está. Se você quer chegar no primeiro grau de um campo harmônico, ou se você quer chegar no quarto grau de algum campo harmônico, então você tem essas opções, ok? A primeira delas, você vai usar o acorde menor com sétima menor e quinta bemol, ou o meio diminuto, que é a mesma coisa, ok? Meio tom antes do acorde com sétima maior. Por que? Porque no primeiro grau do campo, no caso, o exemplo em ré, o ré é o primeiro grau, maior com sétima maior. O sétimo grau é o dó sustenido meio diminuto, é um acorde diminuto o sétimo grau, e ele tem uma sonoridade muito poderosa pra chamar o primeiro grau novamente. Sendo o primeiro grau com sétima maior, a gente aplica a mesma regra no quarto grau. Aqui, no sol, sendo o quarto de ré, o fá sustenido não é meio diminuto, ele é fá sustenido menor com sétima, ele vai ser o terceiro grau do campo. Mas nós vamos fazer dele meio diminuto, pra chegar no quarto grau, porque ele tem a mesma estrutura do primeiro, então a gente aplica a mesma ideia, entendeu? Funciona, que é uma beleza, daqui a pouco eu vou tocar aqui pra vocês verem. A segunda ideia é fazer o quarto grau, pra chegar no primeiro grau, pra chegar no ré com sétimo maior, nós vamos fazer o quarto grau com baixo no quinto, em tríade, tá? Então o quarto grau de ré é o próprio sol, e o baixo vai ser o quinto, ou seja, o acorde é o quarto e o baixo é um tom depois do quarto, que é o quinto. No caso aqui, sol com baixo em lá, aí você vai chegar no ré. Aí depois vamos aplicar isso no quarto grau. Então agora é o quarto grau de sol, eu quero chegar no sol, então o quarto de sol e o quinto grau, que é um tom depois. Então o dó com baixo em ré pra chegar em sol. E o último exemplo que eu vou deixar aqui, é fazer no sexto grau um acorde meio diminuto também. Se vocês olharem bem, eu uso muito diminuto, né? Meio diminuto. Eu gosto muito do som dele. Então fazer no sexto grau um acorde meio diminuto. Então, o sexto grau de ré é o si, então você vai fazer si meio diminuto pra chegar no ré com sétimo maior. E pra chegar no sol, o sexto de sol é mi. Então mi, meio diminuto, pra chegar no sol. Então vamos experimentar. Bora. Então o primeiro exemplo, tá aqui ó. Ok? Então vamos lá. Vai ser si menor com sétima. Lá com nona. E menor com sétima. Dó sin e meio diminuto. E Ré com sétima maior. Agora eu tenho lá com nona. Fá sin e meio diminuto. E sol com sétima maior. Segundo exemplo. Si menor com sétima. Lá com nona de novo. E menor com sétima. Sol com lá. E Ré com sétima maior. Lá com nona. Lá com nona. Dó com mi. Perdão, dó com baixo em ré, né? Hoje é um exemplo. Si menor com sétima. Lá com nona. E menor com sétima de novo. Si meio diminuto. E Ré com sétima maior. Lá com nona. Mime aí diminuto. E, T, E, Ré. E sol com sétima maior. Fazer de novo com o som ficou estranho, né? Eu errei aqui na hora de fazer o Black Nights. É, tônica. Isso mesmo. Então, Si menor com sétima. Lá com nona. Vamos no último aqui, ó. Mi menor com sétima. Si meio diminuto. Ré com sétima maior. Lá com nona. E meio diminuto. E soco com sétima maior. Ok? Então é isso aí. Funciona. Que é uma beleosura. Tá? A única coisa que você tem que tomar cuidado, para você que toca na igreja, que as músicas de igreja, porque não tem uma harmonização muito poderosa, tem muito pouco acorde, então às vezes a voz não foi projetada para esse tipo de passagem. Então às vezes você vai aplicar essas coisas aí, em músicas que você toca na igreja, e a voz não está preparada para esse tipo de harmonização. Aí às vezes acaba não dando certo. Não quer dizer que não funciona. Tá? É possível fazer as alterações. Mas aí isso é uma outra história. Ok? Então eu espero que você tenha entendido. Espero que você tenha entendido a proposta de aplicar isso. Deixa eu só finalizar aqui o seguinte. Lembra que eu disse aí que não é importante onde você está, onde você quer chegar? De todos aqui eu parto de menor. Eu posso fazer o contrário. Vou tocar de trás para frente. A única exceção vai ser o si, menor com sétimo, porque eu vou ter que fazer esse meio diminuto. Eu não gosto de fazer isso não. Entendeu? Aí vai ter que mudar. Aí eu usaria um desses dois. Eu vou tocar só o primeiro aqui para vocês verem. De trás para frente eu vou tocar o mi menor, o lá, o si. Depois que eu vou fazer o meio diminuto, depois... Então não faz diferença. Ó, mi menor primeiro. Lá com nona. Agora si menor com sétima. Agora dó si meio diminuto. E é com sétima maior. Vou ouvir para o mi menor de novo, ó. Agora eu faço o mi meio diminuto. E aí eu vou no sol lá na frente. Ok? Então, por isso que eu disse que não importa em qual acorde você está. A questão é onde você quer chegar. A gente quer chegar nesses carinhas aqui. Então nós vamos fazer esses que estão de vermelho. Se eu quero chegar nele, vou fazer qualquer um desses que estão de vermelho. Não importa de onde eu estou saindo. Ok? Isso é bom até para você mudar de tom. Por exemplo, estou tocando em Lá maior. Exemplo, né? Não estou tocando em Lá maior. Agora eu vou mudar para o campo de Ré. Ok? Eu gosto de usar essa opção aqui, ó. Vou usar essa do meio. Então Lá, por exemplo. Ré, Ré, Sol com Lá. E já mudou. Ok? Simples assim. Então eu espero que você tenha gostado. Se você assistiu até aqui e gostou, deixe o seu gostei, o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.